Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje a gente vem aqui falar sobre um assunto que é muito importante, eu não vejo muita gente falando, eu mesma não falava muito sobre isso, só que faz muita diferença, que é a pré-pele. Então o que é uma pré-pele? Significa todos os produtos, todos os cuidados que você tem antes de receber a maquiagem na pele. E esses cuidados fazem muita diferença pra base não craquelar, pra sua pele durar mais tempo, pra controlar a oleosidade, dependendo do tipo de pele que você tiver, tá? Eu tenho a pele seca, de normal a seca, então a maioria dos produtos que eu vou falar aqui são direcionados pra pele seca, porém eu vou falar o que eu gosto de usar em peles oleosas de clientes também, tá? A maioria dá certo nos dois, então não vai ter muito esse problema. Mas é sempre legal você identificar que tipo de pele você tem, que isso aí é muito importante. Se a sua pele escama, se a sua pele tem muitas linhas de expressão, umas rachaduras, assim, provavelmente sua pele é seca. E a pele oleosa normalmente é mais, tem mais acne, você consegue ver o brilho e tudo mais, mas eu acho que a maioria de vocês já sabe sobre isso. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer é limpar muito bem a pele, e eu gosto muito de limpar com água micelar, principalmente essa aqui da Bioderma. A minha pele é muito sensível, e essa aqui é a que dá mais certo. Eu já limpei com a água da L'Oreal, mas ela acaba ardendo o meu rosto, fica um pouquinho vermelho, então essa aqui pra mim realmente é a melhor. Mas eu tenho uma opção mais barata também pra vocês, que eu gosto muito de usar, que é esse leite aqui da Nivea, tá vendo? Ele é um leite de limpeza junto com tônico, então é tipo, é muito bom, porque já limpa, já tonifica os dois em um e é indicado pra todo tipo de pele. Não é um produto muito caro e é um produto muito bom, já fui em curso de maquiadoras que indicaram esse produto, tá? Então eu vou limpar o meu rosto com água micelar, porque, gente, eu acho que a água micelar, ela é mais refrescante, sabe? Ela é bem gostosinha. E ela tira muito bem as impurezas do rosto, eu gosto bastante. Eu tô com... só com os cílios postiços e com a sobrancelha feita, tá? Estou sem make. Se você tiver com maquiagem, é bom você passar um demaquilante antes. Aí, logo em seguida, o que eu gosto de fazer? Normalmente, eu aplico ou uma água termal ou a Charged Water da MAC ou o Fix Plus, depende de que tipo de pele. A água termal serve pra todo tipo de pele, eu gosto muito de aplicar quando tá muito calor, dá uma refrescada e ela hidrata muito a pele também. Então, assim, se a pele é muito seca da pessoa, eu sinto que é uma pele desidratada, eu gosto de aplicar muito a água termal, que é a que eu vou aplicar aqui hoje com vocês. Então, não precisa chacoalhar. Eu lembro que eu chacoalhei a água termal em um vídeo, eu não sabia que não podia. E uma leitora me contou que não pode, tá? Então, fica a dica aí. Essa que eu uso é da Vichy, mas, sei lá, eu acho que tanto faz que eu falo a minha verdade. E aí, tem dois produtos que eu gosto de usar muito também no lugar da água termal, que são produtos mais carinhos. A água termal é um pouco mais acessível, porque vem bastante, dura bastante e tudo mais. Então, são eles, o Fix Plus e a Charged Water da MAC. Muita gente me pergunta... Muita gente não, né? Algumas pessoas já me perguntaram qual a diferença dos dois, tá? O Fix Plus, que é essa... Acho que a embalagem até mudou, viu, gente? Se eu não me engano. Não é mais assim, mas é o mesmo produto. Ele é muito procurado. Vive esgotado na MAC, porque ele ajuda a fixar a maquiagem. Então, assim, além de hidratar, além de ter, assim, enriquecido com minerais, e tem também... Deixa eu ver aqui no site. Tem chá verde, camomila e pepino, então dá uma refrescada. Ele tem a função de fixar a maquiagem. Além de melhorar a textura, ele fixa a maquiagem. Ele é incrível, é super versátil. Então, você pode usar antes da maquiagem, durante o quanto você tá fazendo, ou depois, tá? Maravilhoso esse produto, vale muito a pena. E eu uso ele, normalmente, em quem tem pele oleosa, tá? Eu prefiro usar esse daqui. Já a Charged Water, que é meio douradinha, tá vendo? Ele não tem a função de fixar a maquiagem. Não é um fixador de maquiagem. É só um hidratante mesmo, mas é muito rico. Por quê? Porque contém pó de diamante aqui dentro. Se você olhar de perto... Na câmera não vai dar pra ver, mas se você olhar de perto, você consegue enxergar. Então, a MAC fala que a Charged Water, ela serve bem pra quem tem pele seca mesmo, porque ela ajuda a restaurar a umidade da pele. Então, quem tem pele seca, em mim, eu gosto muito de usar esse daqui, antes de começar a preparação da pele. Ela é muito boa também, mas, por outro lado, eu acho que o Fix Plus é mais versátil, tá? Dá pra... Tem mais uso, também dá pra usar em pele seca, porque também ajuda a hidratar e tudo mais. Então, eu espirro no rosto, assim como a água termal, e espero secar. Aí, depois disso, é a parte crucial, seja você tendo pele seca ou pele oleosa, você tem que hidratar a sua pele. É isso que vai fazer total diferença, vai deixar o aspecto bonito, o acabamento muito da base, ela não vai craquelar, não vai ficar feia, não vai derreter, sei lá, mil coisas. Então, assim, vou mostrar três produtinhos pra vocês que eu gosto muito. O primeiro deles é esse daqui, que é esse creminho da Nivea. Vocês com certeza conhecem esse creminho de latinha. É tipo uma pomada mesmo, ele é muito consistente. E eu gosto de usar ele pra quem tem a pele seca. Então, normalmente, quando a pessoa tem pele seca, eu uso ele, porque ele hidrata muito, ele é bem potente. Só que, assim, não precisa usar muito, usa um pouquinho, porque ele já é bem consistente e ele hidrata muito. Então, dá um resultado bem legal pra quem tem esse tipo de pele. Pra quem tem pele oleosa, eu gosto de usar o Strobe. Ou, se não, quando eu quero deixar a pele da pessoa mais iluminada também. Porque o Strobe é um hidratante da MAC, que ele é muito levinho, ele é muito levinho. Então, por isso que eu gosto de usar em pele oleosa. Só que ele deixa a pele já iluminada. É um iluminado muito bonito, gente. Pera, que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou usar ele hoje em mim, só pra vocês verem o iluminado. Porque os outros que eu tô mostrando são hidratantes normais, né? Eu não sei se vai dar pra ver. E, assim, se a pessoa tem a pele seca, eu não me incomodo tanto de usar as mãos, tá? Então, tipo, em mim, eu sempre aplico com as mãos. Sempre não, mas a maioria das vezes, porque eu tenho preguiça de pegar o pincel. Será que vocês vão conseguir ver o glow que ele deixa na pele? Eu acho que não. Ah, eu acho que sim. Mas, quando a pele é oleosa, eu gosto de espalhar com dual fiber, tá? No rosto. Quanto mais oleosa a sua pele, gente, tenta evitar colocar as mãos nela, tá? Porque você vai passar a oleosidade da sua mão pro seu rosto. E não é isso que a gente quer, não é mesmo? E aí, outra coisa que eu gosto muito de fazer, muito, que eu tô gostando muito ultimamente, que eu tô fazendo em mim, todas as vezes que eu uso base, é misturar a base. Eu coloco a base numa plaquetinha ou na minha mão e misturo com duas gotinhas de óleo. O óleo que eu tô gostando mais de usar é esse óleo aqui, da Thalita Barrichello, que é uma maquiadora, chama Miracle Oil Essential. Ele vem em conta gota, ó, deixa eu mostrar pra vocês. É um olhinho mesmo, gente. É um olhinho com propriedades hidratantes, incrível. Eu acho que quem tem a pele seca, principalmente, é um puto do investimento, porque ele realmente ajuda a não traquelar a base, a não marcar tanto as linhas de expressão. Então é muito, muito legal. Não precisa ser esse óleo, pode ser qualquer olhinho essencial que você tiver. É que eu fiz essa descoberta, uma maquiadora, quem que me indicou foi a Sibeli Publi, maquiadora. E assim, é maravilhoso. Ela usa e eu achei incrível. Você pode usar ele também no rosto e espalhar, mas eu gosto de misturar com a base, porque já dilui a base, a base fica com um aspecto mais bonito. Fica incrível. No vídeo que eu vou mostrar pra vocês sobre base, vai ter um vídeo só sobre base aqui no VEDA, vocês vão ver, eu vou fazer isso e vocês vão ver como fica lindo. Mas eu indico isso mais pra pessoas com pele seca mesmo, tá? Eu acho que quem tem pele oleosa pode acabar dando um aspecto de mais oleosidade, porque a pele fica viçosa com esse óleo, mas é incrível. Muita gente esquece dessa parte, mas é muito importante hidratar a região dos olhos também, porque aqui é onde a gente coloca o corretivo, normalmente é onde mais craquela. E eu uso o Ideal Eyes, apesar dele não ser tão potente. Ele é um hidratante que ajuda a diminuir os sinais aqui, tipo as linhas de expressão e tal. Então, ó, ele vem com esse aplicador assim, de silicone, e eu uso ele todos os dias. Eu recebi da loja parceira do blog, eu não lembro de qual agora. Eu acho que foi da Coutis, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo, da onde eu recebi, tá? E ele é muito bom, principalmente pra quem tem pele oleosa, porque ele é um gelzinho, ele tem a meia textura de gel, e ele absorve muito rápido, muito rápido mesmo. Quem tem a pele seca, eu indico algum hidratante mais potente, tipo aquele da Clinique, sabe? Pros olhos, eu uso esse, porque é o que eu tô tendo aqui em casa, então, né? E por fim, outra área que todo mundo esquece, são os lábios. É sempre legal você passar um balme labial. Normalmente eu passo depois que eu já estou com a base, pra não melecar, mas pode passar antes também. Mas eu queria mostrar pra vocês esse balme, que assim, pra quem tem problema com boca seca, boca rachada, aquelas bocas machucadas que eu tenho, esse balme, ele é caro, mas ele é incrível, que é o Revé de Miel, não sei se é assim que fala, da Nuxe, ele é uma pastinha, uma pomadinha bem meladinha mesmo, ó, mas não fica com os lábios desconfortável, tá? Vou passar pra vocês verem. Ó, ele fica transparente, ele tem um cheiro delicioso, de laranja, eu acho que é, mel com laranja, não sei, e de todos os balmes que eu já testei na minha vida, e olha que foram muitos, tipo Carmex, Bepantol, qual mais que é famoso? Aqueles EOS, mas EOS nem acho que hidrata. Meu, qualquer balme que eu já testei, esse aqui é o melhor, melhor até do que Bepantol, é impressionante, gente, é sério, você passa, sua boca, mesmo de estar rachada, hidrata num nível que assim, o negócio é power, então eu acho que vale muito a pena. E é isso, esses são os produtos que eu gosto de usar, que eu uso em mim, e nas minhas clientes também, tá? Lembrando que é sério, gente, é muito importante a pré-pele, é muito importante você fazer tudo direitinho, que você vai ver os resultados que vão dar nas suas preparações de pele, quando você começar a adquirir esse hábito. Eu sei que parecem muitos produtos, mas na verdade não são, é que eu mostrei vários tipos, como vocês viram e tudo, mas é rapidinho, você pega o hábito e faz, e depois dá um resultado incrível. E aí também já fecha as perguntas que vocês sempre me fazem, de cuidados com pele seca, já tem um vídeo de meus cuidados aqui no canal, eu mostrei outros produtinhos lá também, mas esses aqui também são os cuidados que eu tenho sempre, que eu vou me maquiar, tá? E é claro que se eu vou sair de dia, depois de tudo isso, eu uso protetor solar, sempre, eu sempre uso protetor solar, mas se eu vou usar maquiagem, eu uso também antes, tá? Só de dia, à noite, né? Não tem necessidade. E o que eu mais gosto é esse aqui, nenhum outro que eu testei bateu, esse daqui da Helio Care, fator 50, ele é gel, só que eu sinto que ele hidrata muito minha pele, não deixa minha pele seca, muito pelo contrário, ele hidrata, e ele não tem cheiro de protetor, então pra mim isso é incrível. Porque toda vez que eu passo protetor solar, eu me sinto que eu tô na praia, daí eu abro a janela e vejo aquele calor insportável, nem o mar, eu fico depressiva. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenho tirado as dúvidas de vocês, tá bom? E a gente se vê amanhã, né? Porque está tendo vídeo todos os dias aqui no canal. Meu Deus do céu, aguenta, Luísa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!